Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero estar informando qual é o código do banco Itaú. Eu estou aqui no aplicativo do Itaú, estou aqui na minha conta e aqui no app, se eu clicar aqui para entrar no meu perfil, vai aparecer aqui a agência e o número da minha conta, porém o código do banco não aparece. O código do banco faz parte dos dados da conta, dos dados bancários do Itaú. Caso você for receber uma transferência via TED ou enviar uma TED para alguém que tem a conta no Itaú, vai exigir o código do banco. Você vai precisar do código do banco. E para preencher alguma coisa também, pode ser que precise do código do banco e você não esteja sabendo, então eu vou estar informando aqui nesse vídeo. O código do banco Itaú é 0341 ou 341. Então, por que 0341 ou 341? Caso você precise preencher 4 dígitos, vai exigir que você coloque 4 dígitos, então você vai adicionar um 0 inicial, depois 341. Caso seja exigido apenas 3 dígitos, você vai colocar só 341, 341. Então, resumindo, o código do banco Itaú para TED, para transferência, como faz parte dos dados bancários, você vai colocar 341 e o número da conta, o número da agência, enfim. Então, você já sabe aí, o código do banco Itaú, se for exigido 3 dígitos, 341, 341. Se for exigido 4 dígitos, 0341, 341. Então, só essa dica aí, para quem não sabia. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!